O conservador Mariano Rajoy obteu esta terça-feira a confiança dos deputados do Parlamento Espanhol e recebeu os cumprimentos do anterior executivo. Rajoy deve entrar em funções esta quarta-feira, tendo como prioridade um plano de austeridade para acalmar os mercados. Eu sei que o momento não é fácil e que vai ser difícil, mas tenho sonhos e estou determinado em fazer crescer a Espanha, declarou após a votação no Parlamento. Por outro lado, o líder da oposição espanhola, Alfredo Pérez Rubalcaba, desceu críticas ao discurso daquele que será o novo primeiro-ministro da Espanha. Ele gosta de falar por falar, agora terá de agir e dizer o que vai fazer. Rajoy foi eleito com 187 votos após uma ampla vitória do Partido Popular nas eleições de 20 de novembro. A verdadeira etapa para assumir o comando da Espanha é amanhã, dia em que prestará juramento perante o rei Juan Carlos.